Oi, oi, opa, genio, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no escape da loja de artes porque hoje a gente vai fazer o desafio do trava-línguas, pessoal, que é o desafio, se cair, tem que falar um trava-língua e pessoal, esse desafio eu vi no canal da minha amiga Karine online, então fica os créditos aí pra ela e pessoal, vamos lá começar, e pra quem não sabe como funciona esse desafio, ó toda vez que a gente morrer ou cair, a gente vai ter que falar um trava-língua então é um desafio super engraçado, então sem enrolação, vamos lá e um beijo para todos os meus amigos que estão aqui, viu e pessoal, se minha voz estiver falhando, eu não sei porque, acho que eu ia gravar muito olha só o tanto de tinta, galera ó, vamos tentar não cair, porque eu não estou a fim de falar esses trava-língua difíceis não, hein ah não, esse aqui é na sorte, gente, e agora? eu vou nesse ah não, gente, não, eu não acredito que eu caí tá, gente, eu vou esperar a gente passar dessa fase pra eu poder falar o trava-língua, tá pera, eu acho que dá de ver aqui, né ah, tá, esse do meio então pessoal, deixa eu ver aqui o trava-língua que vai ser, vai ser esse aqui, ó sujo e chão vamos lá, casa suja chão, sujo casa suja, chão, sujo casa suja, chão, sujo chujo, chujo casa suja, chão, chujo chujo vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui nossa, oitão de tinta que caiu no chão, gente meu Deus, o que que tá acontecendo nessa loja aqui de artes? sei não, hein, sei não tá, checkpoint checkpoint tem uma moeda ali, gente eu quero essa moeda depois, quando tiver aqueles negocinhos lá pra gente vai, a gente vai voltar ali porque eu acho que é com as badges escondidas, sabe eu acho que é ai, gente, muito cuidado esses pincéis aqui são do mal, hein não são do bem socorro ai, eu pensei que era um tampão de manhã ah, não ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não pessoal o artista aqui vai engolir a gente, como sempre típico, típico de escapes vamos lá ó, os dentes dele, pelo menos é limpo ah, não, gente vamos lá entrar aqui pra barriga do do pintor meu Deus do céu ela morreu ali ó, vamos ter cuidado aqui porque eu não quero morrer ai, meu Deus do céu gente, vamos lá não, não acredito eu ando sozinho, gente foi teclado ai, tô triste vamos lá deixa eu ver aqui um trava-línguas não, vamos passar primeiro daí eu falo trava-línguas pra vocês vamos lá aqui, aqui calma mouse não anda aqui, gente deixa eu ver um essa aqui é legal é do sabiá o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sabia essa é uma massa, gente ó sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia sabia eu gosto dessa vamos continuar aqui meu Deus onde é que estamos? estamos no sangue do carinha ai, quase que eu caí gente, meu Deus vamos lá vamos lá vamos lá a coluna desse carinha aqui é meio estranho, né mas tudo bem tudo bem ah não lasers é um triturador, né tipo a barriga ah não eu encostei minha toca não, gente eu encostei minha toca não sei o que está acontecendo hoje comigo a minha toca triscou nesse negocinho aqui calma aí ó, dadi dadi, dadi fui ui gente, antes de a gente passar deixa eu falar mais um trava-língua aqui hum o pé do Pedro ai, gente não hum vaca malhada aqui ó vaca malhada essa eu nunca vi a vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada tá, a vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada hum tudo bom legal gostei desse da vaca, gente gostei ah não trato marrom não, gente ai meu Deus socorro aqui ah tá, foi fácil eu pensei que ia ser mais difícil mas o espintor, né ele tem um trato marrom mais artístico hum olha que legal, gente será que a gente vai passar ali? acho que vai, né vamos lá ai meu Deus cuidado que você já tinha de tinta aqui ué, não para? ah, parou não não, gente não tinha seis ah, tá então a gente tem que parar cada um que coisar calma e o Enzo foi e morreu calma aí calma aí calma aí calma aí aqui agora a gente espera agora a gente vai é a gente vai ae, gente boa deixa eu falar que o próximo trava-língua, né porque eu morri vai ser deixa eu ver um legal aqui, gente vai ser do pé do Pedro o peito do pé do Pedro é preto quem disser que o peito do pé do Pedro é preto tem o peito do pé mais preto que o pera 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 aí eu tô boiando o peito do pé do Pedro é preto preto o peito do pé do Pedro é preto quem disser que o peito do pé do Pedro é preto tem o peito do pé mais preto que o do peito do pé do preto não, do Pedro gente, essa é boa, essa é boa meu Deus, vamos lá, galera eu não posso morrer, hein não posso não não creio que eu fiz isso ai, gente só porque eu falei que eu não podia morrer calma agora eu quero passar isso aqui primeiro, gente aonde que eu encostei? aonde que eu encostei? eu preciso de um checkpoint calma tá, deixa eu falar outro aqui, gente aranha aranha, aranha, aranha aranha, aranha nem aranha, aranha, aranha nem aranha, aranha, aranha e a aranha deixou o like nesse vídeo e a aranha também se inscreveu vamos lá, galera ai, meu Deus do céu por que sempre tem umas costuras da vovó aqui? tô ficando brava tô ficando brava gente, não é possível porque a cada fase eu vou ter que falar um trava-língua eu vou ficar eu vou ficar triste vamos lá pra mais uma hum, deixa eu ver uma legal aqui bota e pote bote a bota no bote e tira o pote do bote bote a bota no bote e tira o pote do bote ah, isso é fácil, fácil gostei vamos lá pro próximo aqui tá, beleza o que que a vovó aqui do outro escape andou costurando aqui, gente tá, o que que tem aqui? tem umas coisas aqui, gente vamos continuar aqui, galera olha o pintor a gente vai ter que pular no quadro então vamos nossa, que massa será que a gente vai escapar daqui já? tomara ah, não sério? tem esgoto? ah, não gente, vamos lá vamos lá vamos escapar logo daqui que eu nem sei como é que a gente veio parar aqui, né ai, meu Deus eu não posso triscar ae ah, foi fácil foi fácil nossa, a gente entrou na pintura vocês param pra pensar ae, já tamo aqui fora, galera vamos lá, vamos lá uou, uou eu não vou morrer agora porque eu não vou falar mais trava-línguas trava-línguas, trava-línguas, trava-línguas iupi conseguimos só foi fácil, foi fácil e agora eu quero ir lá naquele lugar que eu falo pra vocês que eu não faço ideia da onde que era ali, ó ali, gente vem cá, vem cá vem cá, vem cá ó, vamos lá vamos lá, vem eu acho que é alguma coisa isso aqui eu falei que era uma bad eu falei eu sabia que era uma bad gente sabia e pessoal por aqui que eu fico no vídeo de hoje se vocês gostaram deixe seu like se inscreve aqui no canal um beijo a todos que jogaram aqui comigo e espero que tenham gostado desse desafio se vocês quiserem mais é só comentar aí nos comentários viu, galera é isso e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri